E aí encontrou aqui o Aleu, usuário do Limão, apareceu aí, dono do Wixite Interlagos. Interlagos, goleiros, Aleu goleiro. Fez o X Games. X Games também. E tem fora um monte que a gente participa lá, né? Bem legal. Mas você veio jogar o celular embora. Com certeza. Tchau, tchau celular não funciona mais. Tchau celular também que não funciona mais. E aí você comprou esses celulares, tinham algum valor sentimental pra você? Cara, esse aqui foi o primeiro. Primeiro de todos. Esse aqui não funciona mais. Não funciona mais do Guga, né? É, então, ele é o precursor do Guga, né? O Guga veio depois ainda. Tá inteiro, mas não funciona mais. E esse aqui, o patrão liberou lá da agência, liberou pra... Joga o meu que eu não aguento mais isso aqui na agência também. Beleza. Vamos jogar, ver o que acontece, tentar ganhar aí o... Tenta ganhar, porque eu joguei e foi uma lástima. Fazer aí uns 90 metros, tá bom. Tá, beleza.